Ninguém sabe ao certo como Lampião morreu. Um repórter do Rio de Janeiro chegou a falar com os soldados que atiraram no rumo de Lampião. Mas esse repórter não aprofundou o assunto. Mesmo porque o momento era de festa, de alegria e a segurança era necessária. Ou mesmo talvez como precaução, cautela com receio de uma vingança posterior por algum grupo de cangaceiros. Naquela ocasião ninguém poderia supor que o cangaço terminaria. Pois outros grupos ainda operavam como grupo de Zé Sereno, Corisco, Labareda e Pancada. Em minha opinião, a ocasião mais propícia de se saber a verdade era aquela em que os homens estavam eufóricos, comemorando e não tinham tempo de enfeitar a história, aumentá-la, diminuí-la ou fantasiá-la. Por isso que eu fico com as declarações do comandante da volante proferidas três dias depois do ocorrido em Santana do Ipanema, sede da volante, quando ainda ferido deu declarações a esse repórter do Rio de Janeiro. Em uma página de 25 linhas, como tudo aconteceu em Angigo. Depois o tenente baixou ao hospital para ser tratado. Terá sido envenenamento ou alguma substância capaz de deixar o bando sonolento ou mesmo sem reflexo? Muita bebida alcoólica ingerida e a despreocupação que tudo estava bem. Mas essa ideia de envenenamento, creio eu, foi proferida por alguém do grupo para diminuir o feito da polícia e com certeza, e que mais tarde seria essa a verdade definitiva que deveria perdurar. A de que os cangaceiros foram mortos por um procedimento vil por parte da polícia que não teve coragem de enfrentar os cangaceiros em um combate leal. Mas não foi nada disso, foi bobeira mesmo. E bala, muita bala para cima do pessoal dorminhoca e descuidado. Por que escapou tantos cangaceiros? Se estava em total desatenção quando atacados. Porque só um policial foi atingido. Posto que os cangaceiros já houvessem sido surpreendidos em ataques anteriores e mesmo assim saíram ilesos ou mesmo deixaram uma baixa maior na volante. Porque o alvo do ataque era Lampião e a volante cercou a gruta. Quem estava espalhado pelas encostas dos morros e mesmo nos cimos, de lá mesmo escapou. Algum passando por cima da própria polícia. Não houve retaguarda, porque a desorganização foi geral e não houve um líder de coragem para voltar e atacar os policiais que faziam festa no fundo do buraco. Mesmo porque muitos estavam desequipados, desarmados, a maioria feridos, arranhados pelos espinhos, desmuniciados, chocados ao saberem que Lampião, Maria Bonita e Luiz Pedro haviam morrido. Notícias levadas por Zé Sereno, que assistiu a morte do pessoal que estava na gruta ao redor de Lampião. Quanto ao soldado que morreu, até hoje não se sabe como. Foi fogo, amigo? Foi fogo de algum inimigo dentro da polícia? Foi fogo de algum cangaceiro? Dizem que foi elétrico que baleou aquele soldado, sendo em seguida metralhado por João Bezerra. Elétrico não morreu de tiro, foi esfaqueado por um soldado a volante. Procedimento esse que muito contrariou o chefe que determinara a morte do cangaceiro a tiros e não a faca. Há uma versão que foi o soldado Maneveio, que viu o soldado sofrendo por ter levado um tiro no quadril e aí aliviou as dores do mesmo matando com um tiro. Noto que o soldado foi imediatamente sepultado naquela mesma tarde, sem autópsia. Ninguém deu importância ao fato. Entretanto, levaram para exame a cabeça dos cangaceiros. Isso por si só demonstra que alguém queria que a morte do soldado passasse despercebida pelas autoridades. Morto em combate, o corpo do soldado deveria ser examinado por um lojista. Mas mesmo assim, nesse caso, se o mesmo tivesse levado tiros pela frente ou por detrás, se por acaso fosse encontrado em seu corpo os projéteis, como se iria descobrir o autor ou autores dos disparos. As únicas armas de calibre diferente que atiraram foram as metralhadoras de João Bezerra e do aspirante Ferreira de Melo, em calibre 7.63 ou 9 milímetro. Teria que ser examinados os projetos encontrados no corpo do soldado pela balística, trabalho esse que naquele tempo ainda não tinha chegado ao interior do sertão. O cangaceiro balão assumiu publicamente a morte do soldado em declaração ao doutor Amaury, afirmando que o soldado tinha acabado de matar o cangaceiro mergulhão e estava dando coronhadas na cabeça do mesmo. E em ato subsequente encontraram o cano das armas em que dispararam ao mesmo tempo, sendo que nele, balão, não acontecera nada e que o soldado caíra morto. Com relação a escapar de ataques, vai depender muito como estava o dispositivo do grupo no terreno e a forma de como foram atacados. Em se tratando da grota do Anji, que estava lá embaixo, não tinha mesmo como escapar. A polícia estava perto demais. Para uma bala de fuzil em tão pouca distância, não há mandinga que sustente o corpo fechado. Por que Lampião não usou a sua estratégia, já bastante conhecida e testada, quando ouviu o primeiro tiro? Se é que ouviu. Não a usou porque ali naquele momento não deu tempo para nada. Foi tudo muito rápido. Além do mais, depois que se aperta o gatilho de uma arma daquela, e ela estiver apontada para alguém, não há tempo para mais nada. Quem leva tiro, um tiro de fuzil, não escuta o som do tiro que o mata. Qual o seu parecer sobre o episódio de Anjico? Anjico é um mistério. O combate de Anjicos é o resultado de um belíssimo trabalho policial. Anjico serve para a reflexão para quem vive na lida das armas. Que mais hoje, mais amanhã, a lei baterá as portas de quem vive às margens da lei. Quem quiser ser vitorioso sempre permanece ao lado da lei. Porque o crime, de uma forma ou de outra, não compensa. É uma ação incerta e a lei, vitoriosa contra o crime, é sempre certa. Anjico serve para o crime, é sempre certa.